Música Aí, se for menor de 18 anos você pode assistir, mas não pode beber, hein mano? Oi gente, eu sou a Dani Brita e eu estou aqui na Bartender Store pra começar mais um Alculinária. E hoje eu vou fazer uma receita que a galera me pede bastante, que é o brigadeiro de cerveja. Roda a vinheta aí! Música Antes de começar a receita, me segue lá no Instagram, arroba danibirita, o endereço está aqui embaixo. Pra fazer essa receita, a gente vai precisar de 350 ml de cerveja, a sua preferida, eu vou usar uma puro malte, uma colher de manteiga, uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate ao leite. A descrição dos ingredientes estão todas aqui embaixo. Então vamos começar. Preciso de uma panela e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a cerveja, que nós vamos reduzir ela. A minha cerveja está quente, por isso eu não vou beber. Música Agora a gente vai deixar na panela e ir mexendo sempre até reduzir pela metade o líquido. Já reduzimos nosso líquido pela metade, agora eu vou tirar da panela e vou colocar em um outro lugar pra resfriar enquanto a gente prepara a base do brigadeiro. Música Na mesma panela eu vou colocar uma lata de leite condensado, A colher de manteiga e os 100 gramas de chocolate ao leite. Agora a gente vai mexendo, até derreter tudo e dar o ponto de brigadeiro. Música Já demos o ponto do brigadeiro, olha que bonito que ficou. Música Agora eu vou pegar daquele líquido que a gente reduziu, eu preciso de 50 ml. Esse copinho de chocolate tem 50 ml. Eu coloquei o líquido aqui só pra eu conseguir jogar no copo, sem fazer lambança. Música O ponto que a gente quer é pra comer no copinho, nós vamos colocar no copinho de colher. Se você quiser fazer as bolinhas, deixa bastante mais no fogo até ele engrossar bem. Aí você vai reservar num potinho, deixar esfriar, que vai levar em torno de uma hora mais ou menos. Passa a manteiga na mão, faz as bolinhas. E você pode passar as bolinhas ou no granulado ou no chocolate em pó em casa, ou no chocolatado ou no chocolate em pó. Aqui nós vamos colocar no copinho. Gente, tá muito bonito. E o cheiro disso? Escuta esse cheirinho. Música Nosso brigadeiro de cerveja ficou pronto. Agora é só experimentar e ver se ele ficou. Ah, eu acredito que você quis experimentar, cara. É, eu falei a palavra mágica. Vamos lá, com o café. Música O que foi? Eu engasguei com o pozinho. Hum, comenta alguma coisa porque olha, tá uma delícia. Olha aqui. Pera aí. Como é que eu já comendo? Ficou uma delícia. O gosto da cerveja fica bem suave. E ele não fica alpólico. Então, porque o álcool já evaporou. Então, se você fizer na sua casa e tiver criança, não tem problema ela experimentar. Tem na panela lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizer em casa, tira foto, marca a gente nas redes sociais. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo. Ajude o nosso canal a crescer. Como diz o brother, no suma life. Ficou que tá comendo na panela. Biritocas. Tamo junto, é nóis.